Começou na emoção de saber sua chegada De repente o amor, a alegria e lágrimas Como o sopro de um anjo sussurrando em nosso ouvido A explosão da emoção foi um estampido Foram longos nove meses esperando pra te ver Seu rostinho angelical com quem ia aparecer Hoje vejo engatinhando seus primeiros passos Para nós o que queremos é ter lá nos braços Seu andar tortinho, engraçado, seu levanta e cai Seus cabelos cacheando é um charminho a mais Seus dentinhos salientes já começam a morder Seus olhinhos mais que espertos procurando o que fazer Quando o vovô te incomoda, dá uma rama e saca e sai Faz piquinho, fica brava, logo corre pro papai E se aborrecer de veras Não vai ter acordo ou acalanto Só o colinho da mamãe É que poderá cessar seu pranto Hoje espero ouvir sua voz Cada frase sua represente Um de nós Que seu mundo tenha cores de arco-íris, carrossel E os cristalinos com barquinhos de papel É que poderá cessar seu pranto É que poderá cessar seu pranto Amém.